E aí moleque, aqui é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no Fortnite E mano, é o seguinte, hoje é um dia feliz, é um dia do evento, eu só quero que o evento funcione Eu já gravei alguns eventos aqui e alguns deram um erro, tomara que esse não seja um deles E mano, eu tô com a expectativa alta, acho que vai acontecer algo muito foda Porque eu tô vendo aí uma galera falar, ah, ó, parece que vai ser mais do que a gente tá esperando Então, né, vai ser foda Mas é, antes de tudo, eu só quero agradecer uma pessoa que olha só o que eu tenho agora, velho Machado de menta, né, o Mint Piquex lá, tal, monstro sagrado E um inscrito que conseguiu pra mim, ele me mandou Cadê meu parça aqui, eu não tô vendo ele, mas tá Ele chama LitzBase, que é nóis, mano, muito obrigado, eu gostei muito desse presente E é, não tenho nada pra dar de volta, se você quiser uma bala aqui, ó, tô, pra você Tá, agora são 3h42, ou seja, falta exatamente 18 minutos pra começar o evento Mas eu já vou procurar a partida agora, entendeu? Tá esse modo aqui, ao vivo nas bobinas, e parece que ele não tem limite de tempo Então, tipo assim, é só a gente procurar e já era Mas é, antes da gente procurar a partida, eu quero pedir pra você já deixar o seu gostei E se inscrever aqui embaixo no botão vermelho Tem muito vídeo de Fortnite aí, vindo por aí E se você for comprar alguma coisa na loja, ou mesmo se você não for comprar nada Eu uso o meu código exatamente como tá aparecendo na tela Derrick, tu me ajuda demais! Lembrando que se você usar esse código, você ganha uma namorada E você dá ração pro Maurício Gameplay! Então é isso, mano, vamos parar de falar, vamos jogar aí Tomara que os servidores funcionem Que todo mundo consiga ver o evento hoje Porque eu já passei por momentos muito tristes Onde, sei lá, eu tentava entrar e não ia Até o próprio, o último evento lá, o que aconteceu O buraco negro, pá Eu não consegui sair do lobby, tipo, e foi um evento foda, né Os bagulho voando lá, não sei o que Meu Deus, ó Uma música diferente, hein, mano Que que é isso? Opa! A gente já conseguiu... Ah, isso aqui a gente já ganhou? Ah, tá Mano, que música maravilhosa! A gente ganhou já um paraquedas no... Meu Deus, vou calar a boca Essa música é linda Tá, parou Que bosta, só porque eu pousei isso mesmo Ah, eu acho que todo mundo foi pra bobinas, né Tá todo mundo indo pra lá Mas, mano, calma aí, falta 16 minutos ainda Os caras tão em choque, que isso? Mano, eu sou meio idiota, né Eu tenho um Stormtrooper Por que que eu não tô usando ele? Sei lá Tarde demais, agora eu não quero também Mas tá, outro evento que deu merda pra mim também Foi o do... Ah, o que a galera entrou lá em outro lugar Que a gente podia escolher o item que ia voltar lá E todo mundo escolheu... Caraca, o que que a galera escolheu mesmo? Eu já esqueci Escolheram um bagulho OP que todo mundo tava reclamando depois Ao invés de pegar o Kikante, alguma coisa assim Aquilo lá não funcionou pra mim também Agora, a luta do robozão lá funcionou, tal Da hora, né? Bom, e é isso aí Eu acho que eu vou calar a boca agora Só pra... Só pra esse vídeo, sei lá Ter mais do evento e... É, porque a gente já deve ter alguns minutos de vídeo E o evento nem começou ainda Falta 10, mais... 12 Falta 12 minutos pro bagulho começar Opa, peraí, bausaço Cara, trouxa, velho Opa, eu dancei no evento do Fortnite Star Wars Olha lá Será que a gente vai ter que dançar lá? Sei lá Caraca, velho É muito estranho Meu Deus O que isso tá acontecendo? O evento de Fortnite Star Wars está chegando Estamos tão animados por isso O J.J. Abrams está aqui Fiquei listo Uma cena exclusiva De Star Wars A Rise of Skywalker Está chegando logo Para a primeira vez em Fortnite Que musiquinha fantástica, velho Primeiro que eu não conheço absolutamente nada de Star Wars Ah, eu sei que tem o Darth Vader, né Eu sei que tem os caras lá que é pai das outras pessoas, né Meu Deus O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o céu? Que eu tô vendo coisa Não, não tá acontecendo nada Calma aí, faltou um minuto, mano Eu tô respondendo minha namorada aqui no Zap Tô respondendo o Clebito, tá ligado? Meu Deus O que tá acontecendo? Eu tô Fortnite Vocês ouviram, né? Fortnite Ah Vai sim Ah, mano Para com isso Era pra gente estar aqui Excited, tá ligado? Ó, dois Um E Não vai acontecer nada Vai acontecer... Pera, vai O cara falou que ia esperar mais 10 minutos Pra galera conseguir entrar Olha lá, não vai acontecer nada Os caras são uns brincalhão, mano Para Mano, todo evento é a mesma coisa Tem que esperar mais 10 minutos Enquanto isso, vamos treinar a edição aqui Tá ligado? Mano, qual que é a graça? Agora a gente não tem a contagem aqui A contagem faz parte da experiência, tá ligado? Olha isso, hein? Falta um minuto, mano Menos de um minuto Pô, vamos parar de zona aí, mano Os caras tão quebrando tudo lá embaixo Os caras é muito cor O evento vai... Olha lá Os caras é muito cor Mano, olha isso, hein? Já é 4 e 10 O que que tá acontecendo aqui? Nada Fica aqui sentado mesmo Assistir essa merda assim, ó Eu tô exatamente assim, ó Exatamente eu Olha isso, mano Os caras tão... O que que vocês tão fazendo? A dança da cadeira agora, o bagulho Mano, dança da cadeira mesmo Ai, um Fortnite, velho Opa O que aconteceu? Meu Deus do céu Meu Deus O que que é isso? O bagulho atrasou uns 4 minutos Mas tá acontecendo... Ih, dá pra voar ali Caraca, deixa eu voar, mano Por favor, deixa eu É o bagulho do Kevin aqui, tá ligado? Você voa E aí? Pode ficar aqui em cima? Meu Deus O que que está acontecendo, velho? É muita moça... Ô Foco Nem a pau Eu sabia que ia vir uma nave, velho Caraca Meu Deus O que que tá acontecendo, velho? Ah, minha picareta tão linda, né? Pode crer Tem a clássica aí do Star Wars Epa Surgiu um bagulho lá atrás, hein? Eita, tá Dá pra focar e desfocar, certo? Vamos ficar focado, então Ó lá Os bagulho atirando Isso aqui que é a cena exclusiva do filme Ó, exatamente igual, velho Caraca O bagulho explodiu ali Acho que vai morrer Mano, pra mim tá exatamente o que é Star Wars, tá ligado? É um piu, 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 piu É isso aí Muito bom Ah, dá pra gente se mover Olha lá Por favor, bate naquela construção e quebra tudo Caraca, velho Certo E aí? Pousa aqui, pousa aqui Meu Deus Tá passando muito perto, velho O que que é isso? Ah! Vai pousar em cima da gente, ô Dá licença Ai Ai, eu tô sendo empurrado? É, eu tô sendo meio que empurrado E agora? Mano, vai sair alguma coisa aí de dentro Não é possível Não dá pra subir ali Hello Fortnite Ah, tem um cara aqui E aí? Mano, é realmente um bagulho ao vivo, tá ligado? O cara tá falando, tipo, sei lá Num evento e a gente tá ouvindo daqui Mano, os caras vão meter um maior spoilerzão aqui Eu não conheço nada Mano, para de falar aí, velho Vocês são chatos demais Ninguém nem entende inglês aqui Ah, olha lá, vai acontecer alguma coisa Vai vir um cara Olha lá Chegou o Nerso E aí, mano? Mano, o cara tem uma skin dele mesmo Eu quero, velho Os caras tão falando que a calça dele tá apertada, velho Tá mesmo, hein? Puta mer... Mano, a maioria das pessoas aqui não sabe o que eles tão falando, tá ligado? Olha lá O que a gente pode esperar do... Olha lá o que eles tão falando também BTS? O que os caras tão falando? Eu só tô aqui dançando, ó Foda! Nossa, mano, cadê o evento do robô pra dar um soco nessa galera? Vai mostrar uma cena do filme Anda e suba na plataforma que você acha que acontece Ai, eu já conheci... Pô! Calma, truque em mente de Itália, Cavaleiros do Reino Não faço ideia Sei lá, eu só entrei aqui porque esse cara é legal E tem uma... Salsicha Mano, os caras vão mostrar uma parte do filme mesmo Olha lá Foco Foquei Focado Ih, olha lá Tem um corno no meio do telão Sai da frente, ô seu idioma Mano, isso aqui vai dar copyright no YouTube, velho Ô YouTube, pelo amor de Deus, mano Não destrói meu canal, não Olha lá As skins Certo Chegou o chuzão lá Metendo bala mesmo Pô, tá dublado o bagulho Que foda Sai da frente, ô cabeçubo Valeu Olha lá Só isso? Isso aí é pior que o trailer E aí? Acabou? Vai acontecer mais coisa, né? Ah não Qual é a sua cor favorita de sabre de luz? Mano, vai ser uma picareta no jogo Ó, o roxo tá ganhando Ai Que isso? Tamo levando bala Que isso? Pode subir na nave Me leva embora Temos sendo explodido aqui Vocês vão lá... Ah não Os caras vão deixar nós aqui mesmo Cadê? Caraca, aquela nave tava ali É muito gigante aquilo Meu Olha lá, dá pra focar de novo O bagulho foi pro espaço Olha mano, tá tudo em slow motion Ó, dá pra gente pular em slow motion Uau Epa Epa Cadê? Cadê? O que aconteceu? Ficou branco Ferrou Tudo explodiu A gente tá em outra dimensão Morto, certo? E aí? E aí? Que isso? Caraca O que que tem aqui? O que? Ah, meu Deus A gente tá... Morri A gente pegou um sabre de luz Eu fui o primeiro jogador a eliminar uma... O que? E aí? Pô, meu, eu nasci mó longe Por que que eu nasci tão longe assim? A galera tá tudo viva lá Só eu vim pra cá Os caras devem tá tudo se matando lá com o sabre de luz, mano Eu peguei um sabre de luz verde Olha lá, mano Velho, que da hora Ó, esse aqui é um inimigo, né? E aí? Vem Vem Ai Nossa, eu tô... Morri Vai na merda Eu tava com menos vida Não vale Nossa, mano O fove tá diferente, né? Tá mó estranho Uh, tomou 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 Vamos Leva Boa, matamos um cara Mano, esse fove é muito estranho Mas é da hora Meu Deus Meu Deus Ó, tô defend... Ai Tô defendendo Isso Vamos, time Vamos, time Vamos, time Não Ganhamos Eu morri, mas a gente ganhou E aí? É isso? O evento? Eu subi pro nível 200 também Legal Mas pera, então o sabre de luz não é uma picareta, né? É uma arma, mas tipo, tá no jogo mesmo? Ou foi só pra isso? Sei lá Deixa eu entrar no Twitter aqui pra ver o que a galera tá falando Aqui no Twitter eu tô vendo uma galera que não conseguiu entrar Ó, os caras tão marcando Arroba Epic Games Vai tomar Tá, tem uma galera meio decepcionada Tem uma galera meio brava E a conexão com o servidor falhou Olha lá Pelo menos falhou agora, né? Temos aqui o novo glider também, né? O TIE Whisper Yeah, legal É meio feio Não vou usar nunca na minha vida Star Wars Desafios Ganha recompensas Concluído o desafio Star Wars Boa Ok, a loja vai atualizar em 1 hora e 26 minutos Será que tá bugado? Ou realmente vai mudar? Bom, mas isso aqui é um desafio, né? Desafio Star Wars Será que se a gente completar tudo A gente ganha a picareta disso aqui? Se for uma picareta, né? Porque tipo, não teria sentido Essas espadas tá aqui, né? Então, sei lá Ó, o meu amigo mandou Mano, foda demais Quem não sabe inglês deve ter achado uma merda Ah, eu sei inglês e eu achei Não foi uma merda Foi da hora Mas assim, sei lá Mas mano, se a gente parar pra pensar Que os caras mostraram um trecho do filme Que nem saiu nos cinemas ainda Eu acho, né? Não saiu ainda É simplesmente muito, muito louco Toma Toma O quê? Pé! Parei, hein? Mano, com certeza foi a primeira vez Que isso aconteceu, tá ligado? De um trecho de um bagulho tão importante Aparecer num jogo ao vivo Tipo, uau Foda Eu sei que o evento não funcionou pra todo mundo E isso é uma merda Tipo, mano Sei lá É sempre tão frustrante Tipo, você quer assistir o bagulho E aí dá um erro E mesmo você tentando entrar horas e horas antes Eu sei como é isso Eu sei bem como é isso Mas dessa vez funcionou pra mim Sei lá por quê Que bom, né? E tomara que no próximo Todo mundo consiga entrar E... É isso Mas é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se você gostou, por favor Não esquece de deixar o seu gostei De se inscrever aqui no canal E lembra de ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo, demorou? Ah, e se você for comprar alguma coisa na loja Me ajuda demais E, mano, temos um novo membro aqui do canal E todo mundo que virar membro vai ganhar um salve em vídeo Então o salve de hoje vai para o LucasGL Muito obrigado, cara, por patrocinar o canal Me motiva cada vez mais E essa é foda Tamo junto Então é isso, molecada Obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando Caso você queira me seguir nas redes sociais Meu Twitter e meu Instagram Estão aqui na descrição Vai lá, me sigam nos dois Eu tô bem ativo E é isso, mano É nóis Falou E fui Can I flex for a minute Can I flex for a minute Yeah